Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, campuseiros. Boa tarde, pessoal que está curtindo a Affinity, Campus Party. Queria agradecer ao pessoal da Campus Party pela oportunidade de a gente dar uma palestra aqui. Para quem não conhece, nós somos o Olá Ciência. A gente tem um canal de divulgação científica no YouTube. Eu sou o Lucas. Eu sou o Guilherme. Sou biomédico, estudei na UFMG, formei pela UFMG. E agora trabalho na área de inovação, com monitoramento de epidemias. E também nessa empreitada de fazer o conhecimento científico chegar até o público. Até esse conhecimento que está tão embaralhado lá nos laboratórios de pesquisa, para o público que não está diretamente ligado à ciência. Eu sou o Guilherme, como eu disse. Eu faço engenharia de sistemas na UFMG. E eu estou nessa empreitada com o Lucas de divulgar ciência. Hoje o Olá Ciência está num grupo, que a gente pode dizer, bem seleto de canais de divulgação científica no Brasil. E é uma honra para a gente estar aqui hoje, transmitindo um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia. Isso aí. Então hoje a gente vai passar para vocês um pouco das ideias que a gente teve ali ao longo desse semestre. Depois dessa onda de fake news, dessas questões políticas, desse negacionismo científico, desse pensamento de que será que o que está chegando para a gente é realmente verdade? O que é a verdade? E a gente vai tentar trazer isso um pouco com o pensamento da divulgação científica para vocês. Então, o título da nossa palestra é A Ciência Está Sempre Certa? A gente ainda não sabe se isso é uma pergunta ou se isso é uma afirmação. E eu quero que vocês, no final, respondam. Como que a gente vai questionar um cientista usando a própria ciência? Então, como a gente já falou, eu sou o Lucas, o Guilherme. A gente tem um canal no YouTube, todas as redes sociais. Se quiserem se inscrever, se inscrevam, compartilhem com os amigos, porque tem muito conteúdo interessante, várias áreas. Eu acho que todo mundo tem esse poder de conseguir mudar, de fato, a opinião de alguém baseada em argumento científico. Então, acho que se você quer chegar, atingir essa pessoa, a ciência é um bom caminho. Então, a gente faz esse trabalho. E também temos o Apoia-se, que é uma plataforma de apoio coletivo recorrente, no qual as pessoas ajudam o nosso canal com uma contribuição financeira e recebem uma recompensa em troca. Lembrando que a gente não ganha nada com isso, a gente faz isso porque a gente acredita. E é um desses motivos também que move a Campus Party. Muitos dos palestrantes estão aqui, que a gente acha muito legal estar aqui hoje. Então, vamos começar, pessoal. Uma coisa que... Eu vou começar com uma reflexão aqui. Tem duas formas de a gente ficar cego, basicamente. Ou porque tem falta de luz, ou porque tem uma escuridão, ou porque a gente tem um problema de saúde no olho e não entra luz suficiente. Ou porque tem luz demais. Então, a gente tem luz de menos, luz de mais. E a mesma coisa acontece com o barulho. Para e pensa um tiquinho aqui. Você consegue escutar o que está lá, o que está aqui? Você escuta o que está saindo mais perto de você. Quando tem barulho demais, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E aí? A mesma coisa acontece com a informação. A gente, se a gente tiver pouca informação, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir tomar uma decisão. A gente não vai conseguir avaliar o caso e realmente avaliar, criticar aquela informação. Agora, se a gente tem informação demais, será que o que está acontecendo com a gente hoje é ter informação de menos ou informação de mais? A gente acredita que, se a gente tem informação demais, talvez isso seja tão confuso que a gente não consiga tomar essa decisão da mesma forma que se não houvesse tanta informação assim. Então, é como se a informação fosse uma água no meio do deserto. Porque ninguém vive sem informação. A informação é essencial para tudo. Se a gente quer comer, a gente precisa da informação biológica de que a gente está com fome. Se a gente quer tomar uma decisão racional, a gente precisa dos fatos e avaliar isso para ver se a gente deve virar para a esquerda ou para a direita, por exemplo. Então, a informação é escassa. É como se ela fosse uma água no meio do deserto. Mas, na verdade, com o que está acontecendo hoje, a gente começa a enxergar que, na verdade, a informação é uma chuva, um oceano de água que está chegando para a gente. Tanta informação que a gente está se afogando nessa informação. O que será que está acontecendo com o mundo atual que a gente tem tanta informação? Na verdade, não era bem assim, não, né, Guilherme? Então, alguns exemplos clássicos são... A gente tinha muito pouca informação, hoje a gente tem demais. Esse é um exemplo, o Index Librorum Proibitorium, um livro da Igreja Católica, que durou até 1966. Então, lá dentro desse livro, tinha obras de grandes astrônomos, grandes cientistas, grandes pesquisadores, que eram proibidos porque era considerado pecado. E, além desse Index Librorum Proibitorium, que é mais que a gente teve, mais ou menos na mesma época, quando acabou o Index Proibitorium, a lei da imprensa, aqui no Brasil, no regime militar, tinha uma lei que controlava tanto o acesso que a gente tinha de informação quanto a publicação de informação. E hoje acontece isso em alguns países ainda. A gente tem exemplo aí, Coreia do Norte, Irã, Coreia do Norte, Irã, China, isso ainda acontece hoje. E essa que é a reflexão que a gente está fazendo. Hoje a gente tem muita informação, antigamente tinha pouca informação, alguns países ainda limitam essa quantidade de informação que nós recebemos, e como que a gente vai nadar no meio desse oceano de tanta informação? Na verdade, eu acredito que a gente tem informação demais. Apesar dos exemplos dos países aí, a gente realmente, vou mostrar para vocês com duas histórias, que a gente tem bastante informação. Olha só, isso aqui é recente, é uma notícia que saiu no R7, no dia 31 de outubro, que dizia o seguinte, avião despenca 1.500 metros em menos de 90 segundos. É um avião que tinha saído de Guarulhos, em direção ao Santiago, no Chile, e teve que pousar em Buenos Aires por causa desse problema. Então, ele passou por uma chuva de granizo e acabou tendo que pousar devido a falhas em alguns sistemas, ele teve que pousar lá em Buenos Aires, na Argentina. Tá, e aí a gente checa primeiro o título da notícia, avião despenca 1.500 metros em apenas 90 segundos. Como eu sou um pouco duvidoso, um pouco cético na minha concepção das coisas, eu resolvi pesquisar e olhei exatamente num aplicativo que hoje a gente tem, que chama Flight Radar, ele é gratuito, se você baixar em qualquer celular e smartphone, você consegue ter acesso a esse aplicativo, que ele vai te dizer o seguinte, informações do voo, informações de onde saiu, onde está, como que estava a velocidade do avião e a altitude desse avião. Isso tudo está disponível para qualquer um de nós que tem um smartphone hoje. E aí eu chequei exatamente esse voo por curiosidade e esse voo, ele teve um aumento de velocidade ali e uma baixa de altitude no primeiro círculo. Então essa baixa de altitude, se vocês repararem, ela é semelhante à baixa de altitude que acontece durante o pouso de um avião. Será que esse avião realmente despencou do céu? Ou ele estava descendo na mesma velocidade que ele deveria se ele estivesse pousando? Então aí eu já comecei a questionar. A gente teve um... Depois desse questionamento, até surgiu um vídeo no canal Aviões e Músicas, não sei se vocês conhecem o canal do Lito, o canal bastante famoso na área de aviação, ele descomplica a aviação, e ele fez um vídeo exatamente sobre esse assunto, falando que realmente o avião, ele não estava despencando do céu, ele estava descendo num ambiente controlado devido a um problema que eles tiveram que passar por uma tempestade de granizo. E que, na verdade, o problema dessa tempestade foi uma falha estrutural no avião. Esse é o avião real. Olha o que aconteceu com o nariz desse avião. Então a gente teve uma falha e uma destruição estrutural no nariz do avião que levou realmente aos pilotos terem que pousar. Isso é porque o nariz do avião é uma das partes mais frágeis do avião, ela não é feita do mesmo material que é a fuselagem traseira, ele é feito de um material mais frágil, porque, de fato, onde está o radar, onde estão os instrumentos de comunicação do avião ficam no nariz, porque se ele fosse de metal, de outros metais mais duros, as ondas de radar não conseguiriam ser passadas. Então ela é uma parte que é estruturalmente estável e ela deveria aguentar impactos normais, não o impacto de uma chuva de granizo a 900 km por hora. Mas o avião pousou. Esse aí é o parabrisa do avião. Se eu estiver falando nomes aí que tecnicamente na área de aviação estão errados é porque eu realmente não sou perito em aviação, mas foi um exemplo que a gente gostou para mostrar como que a informação está na nossa... está realmente disponível para a gente. Isso tudo aí é o que aconteceu com o parabrisa do avião depois de ter passado pelo granizo. Quando uma pessoa que não quer criticar os fatos vê isso, ela nunca mais vai querer voar porque ela vai achar que, na verdade, todo avião que estiver passando por uma tempestade vai sofrer exatamente isso. Será que isso é possível de acontecer? Então, na verdade, o voo foi noturno e os pilotos conseguiram pousar o avião porque o avião consegue pousar somente por instrumentos. Não precisa de visualização. A visualização é um a mais que os pilotos têm. E o avião não despencou, né? Ele, de fato, não despencou 1.500 metros e 90 segundos. Se você fizer os cálculos básicos, em um minuto ali, você consegue ver que 1.500 dividido por 90 segundos dá mais ou menos uma razão de descida de 30 metros por segundo, que é uma razão de descida comum na hora do pouso. Então, os passageiros devem ter ficado assustados por causa do barulho que o granizo deve ter feito no avião, mas ele não despencou de forma nenhuma. Então, está sendo noticiado como uma coisa. Esse é só um exemplo para a gente abrir o olho na hora de fazer avaliação de notícias que estão publicadas aí em portais sérios. A gente vê que a imprensa, às vezes, também erra. Essa aqui é uma outra história que aconteceu há duas semanas atrás numa oficina de RH na minha empresa. Estava trabalhando, a gente teve a eleição do nosso presidente e, devido a essa eleição, teve uma série de mudanças que aconteceram na estratégia da empresa e a gente teve que pensar um pouco como fazer como fazer essa gestão de mudanças. Então, fizeram um treinamento com a gente de RH, no qual a moça do RH, a pessoa responsável por palestrar para a gente, ela tem um filho de seis anos. E esse filho tinha brigado com a mãe e levado uma ocorrência na escola e ela tinha tirado o tablet dele. Aí vocês pensam, um menino de seis anos já tem um tablet e que tem informações ali disponíveis em tempo real, a hora que ele quiser. Esse menino, ele estava querendo o tablet de volta e chegou lá no domingo, virou para a mãe e falou, mãe, eu aposto com você uma coisa e se eu ganhar essa aposta, eu quero meu tablet de volta hoje. A mãe, obviamente, achou que era brincadeira do menino e falou com ele, beleza, me conta aí o que é, que vamos ver se eu posso apostar com você. Então, ele contou para ela o seguinte, mãe, eu aposto com você que uma libélula, ela não se alimenta. se eu ganhar essa aposta, se realmente as libélulas não se alimentarem, eu vou ter meu tablet hoje. Aí a mãe falou, ok. A mãe lá do RH, né? Ok, filho. Se você ganhar, você tem o seu tablet hoje. Mas se eu ganhar e as libélulas realmente se alimentarem, você vai ficar sem o tablet daqui uma semana. Então, você vai ficar mais uma semana sem o tablet. E ele aceitou a aposta. E aí, em um minuto, isso ela contando para a gente, em um minuto, o filho dela pegou o smartphone dela, falou assim, ok, Google. E aí, chegou na conclusão, Google, do que as libélulas se alimentam? E nem precisou tocar no celular para digitar. Ele já leu a primeira resposta que aparece. As libélulas se alimentam majoritariamente na fase larvária. Na fase adulta, as libélulas não se alimentam, na maioria dos casos, pois elas vivem em torno de 12 a 24 horas. Tá. A mãe acreditou, perdeu a aposta e teve que dar o tablet para o menino no final das contas. E aí, novamente, ouvindo essa história, cheguei em casa e fui testar para ver se era verdade isso. Procurei no Google, do que as libélulas se alimentam? E cheguei na conclusão que, na verdade, as libélulas sim se alimentavam. Quando você checava as informações mais cientificamente acuradas, as libélulas, elas se alimentam de outros insetos, se alimentam de seiva, e que, na verdade, algumas espécies de mariposas não se alimentam. Então, havia uma imprecisão científica na informação que o menino consultou e a mãe não quis checar. Ela simplesmente aceitou o fato que ele estava falando porque o doutor Google disse e ela não questionou. Eu acho que isso mostra, de uma maneira bem clara, o poder que o conhecimento tem, né? Ou que o dito conhecimento tem. O que a gente considera conhecimento é um poder inacreditável. Uma criança de seis anos conseguiu o tablet dela de volta porque falou com a mãe que a verdade era aquilo. E a mãe não questionou. Falou assim, ah, não, se está aí e é verdade, então tá, o tablet é seu de volta, meu filho muito esperto. Então, essa é uma reflexão muito interessante do poder que isso nos traz. Sabe o que me deixa abismado? Se eu, em dois minutos, conseguir checar essa informação, imagina se esse negócio não fosse um tablet, fosse, por exemplo, uma decisão política, ou então uma decisão que poderia mudar o rumo de uma empresa ou alguma coisa mais importante do que simplesmente um tablet, será que a gente acreditaria nisso? Eu faço desafio para vocês. A gente recebeu tanta fake news nessas eleições que eu duvido que nenhum de vocês caiu numa dessas. Até a gente que fica pesquisando isso é mais cético com relação às coisas, acabou acreditando em várias coisas. Outro dia o Guilherme mandou um negócio do nosso governador eleito falando que ele tinha escolhido do secretariado. Então, são diversas outras notícias que chegam a todo momento e que a gente tem sim que questionar. Vocês lembram como é que era a informação no passado? O passado nem tão distante. Mais ou menos os 15 anos atrás eu estava na primeira, segunda série e eu lembro que eu ligava com meu pai. Pai, porque lá que tinha internet, nem tinha internet em casa, no trabalho dele tinha internet. Pai, eu estou precisando de uma pesquisa sobre, sei lá, o povo romano. Na época a Barça, que era a enciclopédia, era caríssima. Eu lembro que o pessoal chegava vendendo porta em porta todo ano e era cerca de 700 reais. Hoje 700 reais não é tanto dinheiro assim, mas 700 reais há 15 anos atrás era dinheiro demais. Então, meu pai usava muito o KD, foi o primeiro buscador que eu tive acesso. e como que nós vamos sobreviver então a esse não-afogamento, como é que nós vamos nos salvar, como que a gente vai sair desse mar de informação que está nos... está em uma tempestade, uma tempestade de informação acontecendo, como que a gente vai ser resgatado disso, como que alguém vai puxar nossa mão no meio desse mar aí. Então, a gente realmente está cheio de informação. A gente realmente está cheio de informação, apesar de em alguns locais do mundo terem uma censura aqui e outra ali. Então, existe informação demais. O que está acontecendo com barulho, vocês não conseguem entender nada que está rolando nas outras palestras, porque tem muita informação. Se alguém direcionar um farol na cara de vocês, vocês vão ver tudo branco e ainda vão ficar ofuscados depois. É a mesma coisa com a informação. Como é que a gente sobrevive? Então, a gente tem um conceito, é um conceito, é um estrangeirismo aqui para a gente, um fact-checking ou checagem de fatos. E o que é esse fact-checking? Algumas agências de jornalistas, alguns grupos de jornalistas resolveram se juntar e falar assim, nós vamos criar uma agência de reportagem, de jornal, jornalismo investigativo para descobrir onde está a verdade. Onde está a verdade, né? A gente não consegue nem definir o que é verdade exatamente. Mas como mais próximo possível que nós vamos chegar da verdade através do que está sendo divulgado. então, essas empresas vão checar fatos, essas agências vão checar fatos. E como que a gente consegue acreditar nessas agências? Se elas dizem que aquilo ali é verdade, como que nós vamos acreditar nelas? E aí que entra o nosso questionamento, né? Como que nós, que não somos especialistas, não somos jornalistas, às vezes somos, não somos cientistas de cada área específica, como que nós vamos criticar as coisas? Então, o primeiro aprendizado que nós tivemos no canal e na divulgação científica como um todo é a gente vai criticar o método. Nós vamos perguntar como? Como que você chegou nessa conclusão? Como que você está me falando que o avião despencou? Então, nós vamos criticar isso. Como que a gente vai criticar isso? Nós vamos correr atrás de ter muita informação, vamos navegar nesse mar. No caso do menino lá da Libélula, era somente a mãe perguntar onde você achou essa informação? E aí sim, você checando a fonte, como que essa fonte chegou nesse resultado? Então, se foi o Wikipédia, talvez foi alguém que escreveu. Está bastante acurado o Wikipédia, mas será que essa pessoa que escreveu fez uma metodologia de pesquisa para poder escrever isso lá? Então, a gente tem que realmente criticar a metodologia. E esse criticar a metodologia, a gente pode simplificar no como, né? Fazer essa pergunta do como que as pessoas chegam naquele resultado e te entregam aquela informação. E puxando para o lado da divulgação científica e da ciência como um todo, nós estamos aqui no palco Steam, né? Steam, para quem não sabe, é ciência, é tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, nessa área de tecnologia, de ciência e tecnologia, o que acontece? Como que a gente chega no mais próximo da verdade hoje? Aquela primeira imagem ali é o que acontece quando um cientista envia um artigo para um jornal de publicação, uma revista de publicação científica. Aquele artigo dele, aquela coisa que ele fez durante tanto tempo, vai ser questionada por vários especialistas da área. Depois que aquele artigo for publicado, que às vezes a gente vê um artigo na internet, às vezes sai uma notícia, ah, descobriram a cura do câncer, aí vai ver, é um artigo científico, é um artigo científico. Aquele artigo científico passou por uma banca de especialistas e ela chegou ali num local que, teoricamente, a gente pode falar, ah, fechou a porta do conhecimento, agora aquilo ali é a verdade. Não, gente, quando uma mesa de especialistas criticam um artigo, é muito diferente do mundo inteiro criticar aquilo. Então, aquilo que sai no jornal às vezes é um cientista que descobriu e agora o mundo inteiro vai questionar e a partir desse questionamento nós vamos caminhar aos poucos porque a ciência é uma escadinha que a gente vai subindo. E como exemplo, algumas polêmicas que nós tivemos aí nos últimos anos, aquecimento global, vacina faz bem, faz mal, o Lucas vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E como que a gente sabe que aquele cara específico que pesquisou alguma coisa não está necessariamente certo? Porque a ciência é feita disso aqui, uma quantidade enorme de publicações, é uma quantidade enorme de pessoas trabalhando. A ciência não é feita quando um cientista fala que ele descobriu alguma coisa. Isso não é ciência, isso é um pedacinho da ciência, isso não é o todo. Uma das coisas que pouca gente sabe sobre ciência é que, na verdade, a ciência é uma das únicas metodologias que existem hoje que dão poder ao contraditório. Então, quando um cientista publica uma informação, principalmente, vamos pegar um exemplo aí do aquecimento global. Hoje a gente tem 97% dos cientistas publicando a favor do aquecimento global causado pelo homem. 3% dizem que o aquecimento global não é causado pelo homem. A ciência dá poder a esses 3% para que eles tenham o poder de questionar aqueles 97%. em que outro tipo de metodologia você daria poder a uma minoria tão pequena que é apenas 3% para poder questionar. Então, a ciência já prevê esse questionamento. Quando um cientista quebra um paradigma, ele é o primeiro a ser criticado por vários outros cientistas. Ele é aquele que vai ter que brigar, vai ter que mostrar que o resto todo está errado, mas ele tem poder para isso. É só ele mostrar como ele fez. E, na verdade, a crítica não vai ser sobre a formação dele, sobre quem ele é de fato, como ele está vestido, se é mulher, se é homem. Vai ser sobre o método que ele utilizou. Será que esse método está correto? Está seguindo as diretrizes que são utilizadas no mundo inteiro? Será que vale a pena ouvir o que esse cara está falando, essa mulher está falando? Então, é esse tipo de coisa que a ciência dá poder. É a pergunta do como, né? O que os cientistas fazem um com o outro é falar como é que você fez isso? Ah, eu fiz tal experimento e tal, você pode replicar aí no Japão que vai funcionar. Aí vai o japonesinho lá e refaz. Se funcionar, ué, é verdade, você está falando verdade, aqui funcionou. Quando a gente está na faculdade, normalmente tem professor que pede a gente para apresentar seminário. E aí pede a gente para ler aquele artigo gigante sobre um tema que a gente nunca viu e pede para você apresentar. E a gente fica morto de preocupação para apresentar, de fato, a introdução e os resultados. Mas a gente nunca lê o método. A gente pula a metodologia. Quem já fez isso aqui? Não é? A gente pula demais. A gente não quer nem saber. Ah, porque um dia eu vou aprender isso na prática e eu vou fazer e é isso que importa. Na verdade, vocês só vão tirar total se vocês criticarem o método. Comece a criticar o método que aí sim o professor vai começar a dar valor àquilo que vocês estão falando. Aconteceu demais comigo quando eu estava na faculdade e eu só fui perceber isso lá no final. E aí pensando no nosso dia a dia de notícias sensacionalistas. Próximo slide. Pensando no nosso dia a dia, como é que nós vamos questionar isso? Algumas boas práticas que nós podemos fazer no nosso dia a dia e a gente ver uma notícia aí. Como que a gente vai questionar essa notícia? Então, o Lucas fala num vídeo do canal que a gente fala sobre fake news lá, como que a gente identifica uma notícia sensacionalista e aí nós vamos citar essas boas práticas. Uma coisa que é muito importante a gente sempre olhar que o Lucas mostrou aqui que na notícia que falava que o avião despencou, despencou é uma palavra muito forte, né? Igual quando você pega o super, por exemplo, aqueles títulos super sensacionalistas, assim. Você paga 25 centavos mas tem um controle remoto mata três. Aí vai ver a notícia que alguém brigou por causa de um controle remoto mas é uma loucura. Então, o título é uma coisa muito importante. Esse é um título Dengue pode ser transmitido durante o sexo. Isso quebra um paradigma da ciência. Aí você fala assim nossa, meu Deus, a dengue agora é uma é um vírus sexualmente transmissível. Nossa, assim como vários outros. Então, assim, ó, vou ficar, vou colocar um pé atrás já. Será que isso é realmente verdade? É, na hora que a gente checou a informação na verdade o que tinham descoberto era que tinha algum material genético do vírus da dengue que poderia ser encontrado em fluidos seminais. Mas material genético não é o vírus e não necessariamente vai infectar outra pessoa. Então, a dengue não pode ser transmitida durante o sexo. Essa manchete é até perigosa de ser divulgada dessa forma porque ela muda totalmente uma política pública para controle de uma doença que é endêmica. ou seja, ela está presente todos os anos na nossa vida. Então, essa notícia ela poderia ser eu chamo uma notícia dessa de criminosa. Infelizmente, é assim. Tem várias outras notícias criminosas aí quando a gente vê de ciência, né? Uma outra coisa a fonte coloquei uma fonte ali porque muitas vezes tem notícia que a fonte é essa fonte mesmo não tem fonte nenhuma. A única fonte é uma fonte de água que está rolando lá que você pega a notícia vê escrita a fonte um site russo não tem a mínima ideia de onde saiu aquilo e junto com a fonte você vai falar assim então eu vou ter que desconfiar disso vou ter que duvidar disso aqui e aí que está a jogada eu vou perguntar como que esse cara chegou nessa conclusão então eu vou olhar o título sensacionalista e deixa eu ver se tem fonte ó, tem fonte vou acessar a fonte aí vai aparecer um site horrível de outro idioma sinistro, assim, maluco vai falar assim ah, esse negócio está errado ah não, apareceu uma fonte legal beleza, agora eu vou criticar a fonte eu vou até onde eu consigo chegar se eu chegar num artigo científico sobre biologia celular pra falar assim nossa, quem eu conheço que pode me ajudar com isso se tiver em inglês ainda se eu não tiver o conhecimento do idioma aí pode ser que dificulte um pouco mas é sempre ir aprofundando o máximo que você conseguir criticando como que aquilo ali virou uma notícia será que a gente faz isso? quando a gente vê uma notícia assim coloca lá fonte, IBGE vocês vão realmente no site do IBGE dar uma checada na informação na maioria das vezes que a gente faz isso a gente vê que a informação ou ela não é bem assim ou ela é falsa infelizmente a informação está errada na maioria dos casos isso é muito triste ah tá e a ciência está sempre certa o que vocês acham? vocês acham que a ciência está sempre certa depois de tudo que a gente falou? a ciência vai ser aquela aquela metodologia a metodologia científica vai ser a única coisa que vai dar poder ao contraditório então se vocês fizerem exatamente o que os os pares os outros cientistas da área fazem que é checar o título como que esse cara buscou essa informação quais os experimentos eles sempre desconfiam se a gente utilizar essa metodologia científica para poder criticar uma notícia ou um resultado será que a gente vai chegar no que a gente precisa para acabar com as fake news? pode passar o próximo slide isso é exatamente o que as agências de checagem fazem essas aqui são algumas agências a agência lupa boatos e farsas algumas são criadas e feitas por jornalistas outras não são pessoas que acreditavam na causa o e farsas é um cara que não tem informação em jornalismo mas ele está aí desde 2002 derrubando um tanto de fake news na internet e esses caras utilizam metodologias científicas no dia a dia e é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia abrindo jornal lendo super e falando assim acho que isso aqui está errado sabe qual que é a diferença entre observar o site por exemplo é farsas que é um dos que eu mais leio é que ele explica exatamente como é que ele chegou na conclusão então ele vai ter lá vamos lá dengue pode ser transmitida pelo sexo diz estudo então ele vai mostrar para vocês o processo que ele fez para poder provar que a dengue não é transmitida pelo sexo e vocês vão avaliar o método então essas agências a gente tem que desconfiar delas também será que essas agências não tem viés político um viés ideológico um viés pensando numa numa política pública que eles têm vontade que aconteça será que a gente pode acreditar nessas agências então a resposta é não somente na agência pela pelo nome a diferença está aí a gente não pode acreditar na agência a gente tem que confiar no método que eles utilizaram checar esse método e ver se ele realmente está adequado àquela situação e aí a gente confia na gente mesmo e na nossa pergunta como que eles chegaram ali e a gente faz isso tudo que a gente acabou de falar aqui N vezes infinitas vezes até que a gente fala assim ah eu acho que aquilo ali faz sentido não é simplesmente acreditar não é ver para crer é entender para crer isso então primeiro a gente concluiu que a gente está vivendo um mundo de informações um oceano de informações e descobriu que dá para poder criticar essas informações de uma forma muito simples todo mundo aqui está capacitado para poder fazer essa checagem mas aí o que está acontecendo é que a gente está perdendo essa luta para as fake news a gente tem que vacinas causam autismo o que é de primeira passagem na cabeça é um absurdo se você for pensar poxa se todas as vacinas causam autismo era para todo mundo ser autista né por que que algumas pessoas não são autistas sendo que a maioria das pessoas que a gente conhece tomou vacina ninguém critica isso em 2015 saiu uma pílula que tinha sido desenvolvida na USP dizendo que ela era capaz de curar todos os cânceres isso virou uma febre nacional que foi levada até o congresso nacional e eles conseguiram aprovar por meio do clamor popular um repasse de 10 milhões de reais para pesquisa clínica dessa pílula que ainda não tinha passado pelos testes em animais isso mostra o poder da informação usada de forma errada então a gente tem que começar a questionar isso é o mesmo caso do menino que conseguiu usar o tablet lá com a mãe só que enquanto ele conseguiu usar o tablet de volta algumas pessoas conseguiram 10 milhões para poder desenvolver uma coisa que não fazia o mínimo de sentido do ponto de vista científico e é interessante que nesse caso da pílula eu acompanhei porque foi quando a gente criou o canal Olá Ciência em 2015 e foi o nosso primeiro vídeo que viralizou na época tinha dado 20 mil views que era para nós um canalzinho de 100 inscritos era uma coisa incrível e aí a gente realmente acompanhou as comissões no Senado e teve uma comissão específica que eles chamaram cientistas para poder discutir e provar que realmente a pílula funcionava só que quem que eles chamaram eles chamaram três cientistas que estavam participando da pesquisa da fosfetanolamina o nome da substância e os três tinham resultados que mostravam que ela tinha ela era promissora ela tinha alguns resultados em células e alguns resultados que ela não era tóxica para animais beleza se um cientista está falando acabou os senadores usaram esse argumento de que o cientista que falou e eu não entendo nada disso e levaram isso para frente só que o problema é que eles confiaram na formação da pessoa e não no argumento dela então a gente tem que começar a criticar será que o método dessas pessoas estava correto estava correto só que ainda era muito cedo para poder aprovar isso a gente está num momento de cortes na ciência e tecnologia e eles conseguiram aprovar 10 milhões por uma substância que não havia sido que não tinha passado pelos testes iniciais então aí a gente tem a primeira consequência das fake news muito antes de fake news política que a gente está vivendo hoje o problema dessa dessa onda de fake news é que ela gera um fenômeno muito estudado que chama negacionismo o negacionismo é aquele movimento em massa no qual uma pessoa que já está predisposta a acreditar numa conspiração acreditar numa notícia falsa ela se une com outras que pensam da mesma forma porque é mais confortável pensar desse jeito em grupo e ela começa a negar informações que já estavam consolidadas na literatura científica e consolidadas no mundo principalmente com as metodologias que são sérias para poder tomar essas decisões então a gente tem que o homem não evoluiu que a ida à lua é falsa que não existem alterações climáticas que genética é uma ciência burguesa o holocausto nunca aconteceu então é uma série de informações as vacinas causam autismo falácias manipulação mistura aí a área política com a área ideológica com a área científica e tudo isso vira uma bagunça de negacionistas com as consequências que a gente já viu o problema de negacionismo é a falta de credibilidade das instituições as instituições brasileiras e mundiais começam a perder credibilidade por causa desses movimentos em massa porque em quem que você vai acreditar você vai acreditar no seu pai que te mandou uma notícia falsa e você aquele cara que você sempre respeitou te mandou uma coisa pelo whatsapp falando que não sei que a vacina causa autismo que a terra é plana que a terra é plana e aí você vai questionar o seu pai ou vai questionar a NASA você vai questionar o seu pai quando te manda uma notícia que dois cientistas argentinos tinham falado que quem causava microcefalia era um larvicida utilizado para controle do mosquito você não vai questionar você vai questionar o seu pai ou questionar a organização mundial da saúde que sempre foi tendia para esse lado da conspiração o IPCC que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas será que você vai questionar isso? o que está acontecendo é que esse pessoal está questionando essas instituições e elas estão perdendo força e no final das contas a gente acaba questionando as instituições porque se a gente começar a brigar com a nossa família a gente está perdido só que a questão não é brigar é simplesmente passar não é falar também a ciência está certa porque existe um método a gente fala assim como é que será que ele fez isso? a gente fala assim esse título acho que está um pouquinho demais essa fonte aqui nossa mas essa fonte está em chinês eu não consigo ler aí você começa a gerar desconfiança naquela pessoa que desconfia de você porque você começa a abrir a cabeça dela também para isso a gente não está falando para vocês acreditarem nem em X nem em Y a gente está falando para vocês buscarem o conhecimento dessa maneira que a ciência faz as consequências são bem conhecidas a primeira delas é um presidente da maior nação do mundo sair do acordo de Paris que é o principal acordo para poder conter as mudanças climáticas até 2030 que já foi comprovado cientificamente que essas mudanças elas vão trazer prejuízos sérios ao meio ambiente então a maior nação uma das maiores poluidoras do mundo sai desse acordo é uma consequência desse movimento negacionista a gente teve muita notícia de fraude nas eleições muitos questionamentos sobre as urnas que já estão sendo usadas há décadas no sistema eleitoral no qual a maior instituição responsável por esse processo está sendo questionada e está tendo que responder tanta crítica que ela não está conseguindo se virar sozinha a gente tem o problema das vacinas e esse problema parece ridículo mas é sério a gente tem uma epidemia de sarampo no Amazonas porque apenas 40% da população tomou vacina contra sarampo sendo que é uma vacina amplamente distribuída pelo SUS que está disponível para qualquer cidadão brasileiro e as pessoas estão questionando e a gente tem 14 mortes por sarampo e mais de 2.500 casos confirmados então é um problema seríssimo causado pelo negacionismo científico que já vem vindo desde sempre desde que eu me conheço por gente estudei um pouco de ciência a gente já vê essas notícias sensacionalistas então fake news é só um termo novo para um problema que sempre existiu se a gente for buscar até arqueologia a gente consegue achar fake news do passado exato e é por isso que a gente está aqui hoje é levar esse questionamento para a cabecinha de vocês para que vocês pensem em todas aquelas notícias que vocês receberam e principalmente se ela for científica que vocês chequem as fontes chequem o método essa é a nossa missão transmitir o conhecimento científico de forma acessível e ali o mais importante com alta qualidade então tudo aquilo que a gente transmite por meio do nosso canal por meio das nossas palestras enfim toda vez que vocês forem conversar com a gente conversar comigo com o Guilherme a gente vai estar racionalizando de forma cética que é o ceticismo aquela pessoa que não acredita em tudo que ela vê e critica o método a fim de instigar reflexões e finalmente transformação social a partir do conhecimento científico então a gente obrigado a nossa palestra era isso eu queria abrir pra vocês vocês tem alguma pergunta valeu obrigado alguém quer comentar alguma coisa? parabéns pela palestra gostei bastante eu tenho na hora de duas perguntas vocês me permitiram é Gustavo a primeira delas bom talvez seja uma experiência ruim que eu tenha tido mas tanto no âmbito escolar e mais tarde acadêmico eu sempre senti um ambiente muito mais doutrinável do que questionador e eu queria ouvir de vocês se isso é uma coisa que realmente se manifesta no sistema educacional porque eu acho que quando você não estimula o questionamento já dentro de sala de aula isso já leva as pessoas a acreditarem muito naquilo que se é dito queria ouvir um pouco de vocês a opinião sobre isso a visão de vocês sobre esse tema e o segundo já entrando no âmbito acadêmico propriamente dito eu vejo que dentro da academia volume vem se ganhando muito mais destaque do que qualidade então você tem hoje os pesquisadores estão muito mais preocupados em aumentar o currículo látis em ter maior número de publicação do que efetivamente gerar conteúdo de qualidade trabalhos que efetivamente estejam fazendo algum tipo de contribuição científica muitas vezes o cara tem uma publicação que é levando uma revista e não consegue ele vai abaixando o nível vai abaixando vai abaixando o nível aquele trabalho não serve de muita coisa mas isso abre dá respaldo para alguém ver aquela revista daquele trabalho que não é de uma boa qualidade publicar e gerar todo um alarde científico queria ouvir de vocês essas duas questões então no primeiro caso a questão da educacional de doutrinar questionar e no segundo caso de você ter essa ideologia que nós estamos vivendo de ter uma uma visão quantitativa e não qualitativa dentro da academia eu vou eu vou responder essa primeira parte que eu acho que a gente está num momento histórico muito muito delicado que as pessoas que viveram coisas tão boas quanto ruins muitas delas já faleceram e o que resta para a gente dessas pessoas é o que elas produziram de de tudo na vida e hoje questão de conhecimento a gente tem os livros que as pessoas escreveram e tudo então quando a gente pensa em sistema educacional a gente está pensando em estudar o que foi feito no passado muitas vezes e algum desses conhecimentos são assim para a gente pelo menos claro que existe o questionamento que a gente considera um questionamento que não faz sentido por exemplo da terra plana a gente não considera esse questionamento válido apesar que essa discussão está está voltando mas a gente considera que a terra não é plana uma verdade beleza a partir dessa verdade nós vamos seguir em diante agora algumas coisas menos consolidadas vamos dizer assim elas são mais frágeis e são mais fáceis de serem derrubadas e como a gente não tem mais essas pessoas com a gente a gente depende apenas das obras que elas deixaram então eu acho que o sistema educacional finalizando essa pegada eu acho que o sistema educacional tem uma falha grande muitas vezes porque a gente realmente não a gente só transmite um conhecimento joga você está sentado aí eu vou jogar você tem que absorver isso e eu acho que um dos nossos objetivos com a divulgação científica é realmente fazer as pessoas questionarem mas tem algumas coisas que está longe está muito distante para a gente chegar a querer questionar entendeu então eu acho que tem uma diferença muito para a gente uma diferença muito clara eu acho que para vocês talvez não sejam tanto que a gente está muito nesse meio que é a gente questionar tudo e a gente acreditar numa teoria da conspiração por exemplo porque a partir do momento que a gente começa a questionar tudo a gente pode acabar caindo numa conspiração e a gente fala assim nossa conspiração questiona tudo então essa conspiração está certa mas a partir do momento que você considera essa conspiração certa você parou de questionar ela então assim é muito delicado você fica de um lado para o outro então eu acho que a análise assim a meu ver sempre é caso a caso a gente tem que andar muito devagar e uma coisa que a gente aprende aqui com a metodologia científica é que tudo é construído degrau por degrau então se a gente subiu naquele degrau a gente não vai pular da escada até lá embaixo o máximo que a gente vai fazer é descer um dois e falar assim será que isso aqui está certo isso aqui está errado vamos ver vamos questionar e a gente vai e volta a subir não dá para a gente pular da escada e querer começar lá de baixo porque a ciência que fez esse microfone que fez o meu smartphone e que possibilitou a gente estar divulgando ciência no YouTube é a mesma ciência que mostrou que várias coisas que estão sendo questionadas hoje são verdade então assim às vezes a gente acaba questionando coisas que não são palpáveis mas a gente deveria estar questionando esse microfone por que ele funciona onde é que está indo essa onda aqui onde é que ela está sendo transmitida porque a metodologia é a mesma ainda sobre o sistema educacional a gente tem que separar educação básica e educação superior se a gente for pensar pensa numa frase que é o seguinte eu até disse ela aqui eu não sei se ela ficou explícita da forma como eu gostaria que é o seguinte você não deve questionar a pessoa você deve questionar o argumento só que quando a gente pensa em crianças na escola como é que essa criança vai questionar o argumento de um professor então a gente como o Guilherme falou a gente ainda está num sistema educacional no qual o professor ele é autoridade e ele detém o conhecimento e ele transmite a gente não tem discussão então aquele professor que ele é mais aberto à discussão que ele permite com que os alunos questionem a gente acredita que ele está um passo à frente do conhecimento que se tinha sobre educação em 1930 1950 isso ainda está muito devagar no Brasil e em muitos países do mundo a gente tem poucos exemplos de situações que essa escola essa escola básica funciona a Finlândia é um bom exemplo disso e acho que tem que ser um exemplo a ser estudado e questionado agora com relação a educação superior a gente já acredita que nós como seres de mais de 18 anos que já tivemos educação básica tem uma diferença entre pedagogia que é o ensino para crianças e andragogia que é o ensino para adultos então as pessoas adultas elas já tiveram a formação básica então elas são capazes de fato de questionar então surge aquela oportunidade de você não brigar com o professor dentro da sala de aula mas ter aquele poder e o professor precisa saber disso uma das essas ondas de filmar e professores de questionar professores doutrinadores o erro está nos professores que tem a opinião e afirmam a sua opinião em sala de aula esquecem da metodologia científica para poder jogar a opinião e não dar poder ao contraditório então esse que é o problema o professor da educação básica tem um papel fundamental nesse processo o professor da escola superior ele tem que ter cuidado com essa informação porque naturalmente as pessoas já são mais críticas então dos dois lados tem que ter fiscalização mas essa fiscalização tem que ser uma fiscalização que questione de fato o método de ensino e não a opinião do professor a minha opinião é essa só a outra pergunta eu acho que a gente tem um problema seríssimo na academia de valorizar volume e não qualidade é um problema que a gente vê no próprio youtube com a gente o importante é a gente ter número de visualizações e não ter necessariamente uma coisa que vai agregar valor para quem está assistindo então um canal de entretenimento ele ganha muito mais visualização do que o nosso que é a divulgação científica e um professor que publica um artigo sensacionalista às vezes ou que ele publica ele poderia publicar um super artigo por exemplo exemplo que eu tenho de onde eu estudo ele poderia publicar um super artigo ele picota esse artigo em 20 e aí ele ganha mais pontos para poder é o sistema é um sistema então ele está jogando o jogo do sistema e esse jogo infelizmente é um jogo muito triste para o desenvolvimento científico isso é um fato é uma coisa que a gente luta dentro da academia eu luto dentro da academia contra isso e eu concordo isso é um problema crítico que a gente tem que sanar de alguma forma eu acho que a gente faz um políticas públicas é tem que infelizmente isso é uma política pública complexa que tem que mudar um sistema educacional e de pesquisa científica que está aí consolidada há anos então realmente esse questionamento é sério essa discussão passa pela política nossa do dia a dia a política nossa de reuniões da academia científica esse tipo de coisa tudo que acontece na política nacional acontece em todos os âmbitos da nossa vida e a gente tem que fazer isso poder conseguir que a nossa lei vamos dizer assim seja aprovada e que as coisas melhorem alguém mais quer falar perguntas tranquilo então é isso gente muito obrigado boa tarde a todos boa noite porque é hora de verão valeu é isso aí